Olá pessoas do Nono Ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, torço mesmo para que sejam bem e muito felizes, porque vamos iniciar mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando função afim. Gente, função afim está por todo o nosso cotidiano, a nossa vida, por isso é bom a gente entender um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Nossos objetivos, aplicar o conceito de função onde agora? Na resolução de problemas que envolvem elementos da geometria, gente, polígonos regulares, tá? E relacionar a medida de um ângulo central dos ângulos internos com a quantidade de lados de um polígono regular inscrito. Não entendeu nada? Respira aí que nós já chegamos lá, tá bom? Então vamos pensar. Função é uma relação de dependência entre duas grandezas, uma coisa que depende da outra, elas estão ligadas, ok? Como usar as funções matemáticas em cálculos da geometria? Então é muito tranquilo, a gente acaba seguindo os conceitos e utilizando dentro, misturando com as ideias da geometria e colocando a função ali, tá? Respira fundo, é tranquilo. Vem comigo, olha lá. Vamos começar com a definição, polígonos regulares. O que são polígonos regulares? É todo polígono convexo que tem todos os lados com a mesma medida e, consequentemente, todos os ângulos internos são congruentes entre si. Essa palavra significa o quê? Que tem todos a mesma medida. Ó, no caso do pentágono aqui, ó. Todos os lados têm a mesma medida, o pentágono regular e todos os ângulos internos medem 108 graus. No caso do triângulo, todos os lados são iguais, têm a mesma medida e os ângulos internos também, ó, 60, 60, 60. O quadrado, 90, 90, 90, 90. O hexágono tem seis lados, todos os ângulos internos medem 120. Então, olha lá, ó. Todos possuem lados iguais e todos possuem ângulos iguais. Fechou? Então, é perfeito quando aparece um polígono regular. O que é todo certinho, ok? As medidas são todas iguais, facilita um monte, tá bom? E o polígono regular e a circunferência, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente consegue colocar dentro de uma circunferência, bem bonitinho, o polígono regular, com cada vértice em cima da circunferência, ó. Como? Quando eu divido uma circunferência em N arcos. Esse N, N arcos congruentes, ok? Eu pego e divido, ó, que nem aqui são divididos em três arcos. N maior que 2, né? Se não, não faz sentido, não fecha um polígono. As cordas consecutivas delimitam um polígono regular inscrito, significa que ele está lá dentro, de N lados. Então, ó, essa primeira circunferência foi dividida em três arcos iguais. Juntando a marcação aqui, ó, eu tenho um triângulo. Nesse caso aqui, foi dividido em quatro arcos iguais. Então, eu tenho o quê? Com as cordas juntando um quadrado inscrito. Aqui, dividi em cinco arcos. Se eu juntar, terei um pentágono. E aqui foi dividido em seis. Juntando, eu tenho um hexágono regular. Ele está inscrito lá dentro da circunferência, tá bom? Mas o que é uma corda? Eu comentei em corda, né? A gente junta formando uma corda. Então, é todo segmento de reta, cujas extremidades são partes da circunferência. Então, quando você pega dois pontos na circunferência, aí, liga eles. É uma corda, ok? De qualquer jeito. Qualquer jeito, não, né? Porque eu tenho uma especial aqui. Essa corda que passa exatamente pelo centro, ela é chamada de diâmetro. E um outro elemento importante é o raio, né? É a distância do centro até qualquer um, qualquer ponto da circunferência. É sempre o mesmo, tá bom? Vamos falar sobre os polígonos inscritos. Em uma circunferência dividida em três arcos congruentes, três arcos iguais, as três cordas consecutivas, ó, elas delimitam um triângulo equilátero. Ele está inscrito lá dentro, então ele tem todos os lados iguais. O mesmo acontece se eu dividir em quatro cordas congruentes. Eu vou ter o desenho de um quadrado inscrito lá dentro, certo? E agora vamos para os elementos do polígono regular, que é o ângulo central. O ângulo alfa, é a letrinha alfa, é diferente do jeito da escrita dela, não é bem um A. Cujo vértice está no centro da circunferência e cujos lados passam por dois vértices consecutivos do polígono. Chama-se ângulo central. Então, olha aqui, ó, do centro até dois lados consecutivos. Do centro até dois lados consecutivos. Do centro até dois lados consecutivos. Como o polígono é regular, você pode ligar em qualquer lado. O ângulo central vai ser o mesmo, tá bom? E como é que eu determino esse ângulo central? Muito tranquilo, gente. Uma volta inteira aqui não tem 360 graus? Qual a quantidade aqui que eu vou ter de triângulos? Dependendo da quantidade de lados do polígono. Então, é só dividir 360 por N, onde N é o número de lados do polígono. Pronto, você vai ter a medida do ângulo central. Dependendo de quantos lados, o ângulo central vai diminuindo, ok? Então, assim vemos que a medida do ângulo central está em função, olha aqui, da quantidade de lados do polígono. Então, o ângulo central depende de quantos lados tem o polígono inscrito. Um dependendo do outro. Então, eu tenho o exercício 1 para você. Determine a medida do ângulo central de um octógono regular. Vamos ver o que você lembra aí de octógono. E um Bzinho, qual é o polígono regular cujo ângulo central mede 72 graus? Lembra que eu falei que o ângulo central é igual 360 dividido por N, onde N é o número de lados? É a dica. Já volto. E aí 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 Conseguiu determinar? Você vai usar aquela função que relaciona o ângulo central com o número de lados, tá bom? Então na letra A o que ele pedia? Determina a medida do ângulo central, ok, de um octógono regular. Hum, esta palavrinha, o que é um octógono regular? Quem gosta de assistir o FC e MMA acha que sabe o que é um octógono, né? É, tinha que saber. Por quê? Octógono, gente, é um polígono com oito lados, tá bom? Oito lados, porque eu preciso do número de lados, né? E ele está escondido nessa palavra, octógono, oito lados. Então o ângulo central vai ser 360 dividido por N. Se N é oito, então o 360 dividido por oito, eu descubro que o ângulo central de um octógono é 45 graus. Octógono regular, gente, tá bom? Todos os lados são iguais, portanto, todos os ângulos internos são iguais, portanto, o ângulo central é único, tá bom? Não faz sentido falar em ângulo central quando eu tenho um polígono irregular, tá bom? Então, ó, 45 graus, ó, oito lados, o ângulo central aqui, 45 graus. Então olha que chique, quando você for comer uma pizza e essa pizza tiver oito pedaços, você já sabe que o ângulo dessa pizza aqui é 45 graus. Então você já fala, viu, 90 graus é por minha conta. Vai ficar piada de nerd, né? Pois é, pode ser que cole, pode ser que cole, ok? E a letra B, qual é o polígono regular cujo ângulo central mede 72? Então agora ele fez o contrário, ele nos deu esse ângulo central aqui, ó, esse ângulo central é 72, esse ângulo aqui. Mas quantos lados eu tenho? Gente, a função relaciona ângulo central com número de lados. Dada uma informação, você consegue a outra. Então no anterior, ele me deu o número de lados, eu determinava o ângulo central. Agora é o contrário, ele me deu o ângulo central, consigo determinar o N, que é o número de lados? Sim, né? A fórmula, a relação aqui é a mesma, ó, a função. Só que o 72 agora eu vou substituir no lugar do ângulo central. Então vai ficar aqui, 72 graus igual 360 dividido por N. O N está dividindo, passa multiplicando, 72 está multiplicando, passa dividindo, 360 dividido por 72, eu tenho 5. Então o polígono que nós estamos falando é o pentágono, pentágono é o polígono com 5 lados, tá bom? Então é essa figurinha aqui, ó, e o ângulo central é bem grandão, ó, 72 graus. Conseguiu? Você tinha feito isso? Se não tinha, olha aí, ó, com certeza você errou só um detalhezinho, ó. Uma continha, né, de dividir, talvez, tá bom? Então lembrando que essa fórmula relaciona ângulo central e número de lados, tá bom? Number two, olha lá, ó. Uma roda gigante representada na figura abaixo tem 24 metros de diâmetro. Precisamos lembrar o que é diâmetro, né? E sua circunferência está dividida em 12 arcos iguais, cujas extremidades ficam localizados os bancos. Então eu tenho a circunferência e ela tem 24 metros de diâmetro. Diâmetro liga um ponto ao outro passando pelo centro. Então isso aqui, ou isso, ou isso, ou isso, é 24, tá? E está dividida em 12 arcos iguais, 12 arcos aqui, ó. Então provavelmente eu tenho 12, como é que se chama? 12 bancos ali nessa roda gigante. Pergunta, qual é a medida de cada um desses arcos? Hum, qual é a medida? Ó, atenção, ó. A medida de um arco é diferente do comprimento de um arco. Então eu não quero saber o comprimento de um arco. Eu quero saber o arco. Hum, hum, hum. Faz aí que eu já volto. Música 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 Tchau, tchau. 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 E agora, conseguiu localizar qual é a função? Ele está relacionando o quê? Número de lados com ângulo central. Só que está contando aqui uma historinha da roda gigante e tal. Mas é isso que ele está misturando. Então, bora usar esta função, tá bom? Então, ele quer saber a medida de cada um desses arcos. Pois, muito bem. O total é 360 graus. Se eu tenho 12 arcos ali, então foi dividido em 360 por 12. Eu tenho 12 lados. 360 por 12, 30. Então, cada arco vale 30 graus. Então, a medida de um arco é exatamente igual à medida do ângulo central, tá bom? Então, são palavras diferentes que relacionam a mesma coisa, tá bom? Então, perguntar ângulo central ou perguntar a medida do arco é o ângulo central. O comprimento do arco, daí seria essa medidinha aqui, ó. A distância entre um banco e um outro ali, certo? Arredondando, então ali é o comprimento do arco. O arco é o ângulo central, tá bom? Gravou? Beleza. Ângulos internos. Então, é um polígono regular? Todos os ângulos inscritos são congruentes, ok? Um polígono regular é tudo lindo, maravilhoso, tudo igual, gente. Todos os lados, todos os ângulos. É uma festa. A medida desses ângulos também está em função do número de lados de um polígono. Então, agora, repare que eu não estou falando do ângulo central. Estou falando do ângulo interno. Esse ângulozinho aqui, ó. Como é que eu faço para determinar ele, gente? Eu tenho essa relação aqui, ó. O ângulo interno é igual n menos 2 vezes 180 dividido por n. N é o número de lados, ok? Dependendo de quantos lados eu tenho polígono, eu vou determinar a medida desse ângulo interno, tá bom? Então, eu também, o ângulo central, eu preciso do número de lados. E o ângulo interno, eu também preciso do número de lados. Mas aqui, a relação um pouquinho mais é extensa, né? Você tem que diminuir 2 do número de lados, multiplicar por 180 e depois dividir de novo pelo número de lados, ok? Gravou, anotou, registrou, printou, beleza, então. Então, praticando o terceiro. Determine a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno de um hexágono regular inscrito. Olha que legal, né? É uma questão matemática que não dá número nenhum. Cuidado, os números estão atrás das palavras. O que é um hexágono regular? Acabamos de comentar o que era um hexágono regular. Eu vou deixar você pensar um pouquinho e determina tanto o ângulo central quanto o ângulo interno. Já volto. O que é um hexágono que não dá número 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 1. Tchau, tchau. 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 Tchau.